Música Eu quero ver você sentar, quero ver você quitar Vou ligar meu palidão e vou botar pra adorar Depois da meia-noite, quando acabar o forró Vamos para o motel, vou arrochar o nó Vou pegar você de quadro, vou pegar você de lado Cê sabe que tu me ganha com esse seu rebolado Com esse seu jeitinho sensual e envolvente É o que me deixa louco e mexe com a minha mente Cê sabe que eu te quero, não consigo disfarçar Vamos ficar nessa noite, só não pode se apegar O dom dos paredões Mais um som com boa qualidade Vem vinho, grava só, hein Vem vinho, grava só, hein O rei dos paredões O forrózinho gostoso Quero ver você sentar, quero ver você quitar Vou ligar meu palidão e vou botar pra adorar Depois da meia-noite, quando acabar o forró Vamos para o motel, vou arrochar o nó Vou pegar você de quadro, vou pegar você de lado Cê sabe que tu me ganha com esse seu rebolado E esse seu jeitinho sensual e envolvente É o que me deixa louco e mexe com a minha mente Cê sabe que eu te quero, não consigo disfarçar Vamos ficar nessa noite, só não pode se apegar O dom dos paredões O música fulera Vai pra bater nos paredões Alô, meu parceiro Ninho da Latinha Arou, meu parceiro Ninho da Latinha É, foi muito bom passar esses dias contigo Eu já tava me sentindo no paraíso A melhor sensação é estar do teu lado O meu abrigo tá você no teu abraçado Foi tão maravilhoso que a gente viveu Senti o seu corpinho colado no meu Momento de alegria que passamos juntos E tá planejando o nosso futuro Mas tudo que é bom dura pouco E vi que vem parar distante para trabalhar Mas quando vem nossas lembranças Caem lágrimas dos olhos E fico a me perguntar Por que que o melhor abraço sempre tem que estar tão longe E o carinho mais gostoso não pode estar perto Só faz dez dias que eu tô distante de você Mas esse tempo todo para mim é mais de século Eu trabalhando aqui distante não posso te ver Você na faculdade aí é tudo tão horrível Mas o futuro nos espera então vamos viver Deus logo vai trazer você Pra viver aqui comigo Mais um show com a qualidade De vinho gravações O rei dos caribóis É, foi muito bom passar esses dias contigo Eu já tava me sentindo no paraíso A melhor sensação é estar do teu lado O meu abrigo tava sendo teu abacete Foi tão maravilhoso que a gente viveu Senti o seu corpinho colado no meu Momento de alegria que passamos juntos E tá planejando o nosso futuro Mas tudo que é bom dura pouco E vi que vem parar distante para trabalhar Mas quando vem nossas lembranças Caem lágrimas dos olhos E fico a me perguntar Por que que o melhor abraço sempre tem que estar tão longe E o carinho mais gostoso não pode estar perto Só faz dadinhas que eu tô distante de você Mas esse tempo todo para mim é mais de século Eu trabalhando aqui distante não posso te ver Você na faculdade aí é tudo tão horrível Mas o futuro nos espera então vamos viver Deus logo vai trazer você Pra viver aqui comigo Que eu amo a guitarra, tem que respeitar Eu amo a dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tô sentindo você todo instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Mais um sou com a claridade Tô sentindo que não é pra mim Eu amo a dar valor Eu amo a dar valor Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô, UFC, Jackson Cantor Alô, Canis e Dias Alô, Montana Arrombadora Bota um menino pra tocar Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho E olho no olho O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Mais um menino pra tocar Tem um menino pra tocar O rei dos paredões Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Eu não aceito o que você me fez E olho no olho Música Eu não aceito o que você me fez Alô, Daniel Alô, D.A. Dias Alô, G.D.A. Gomes Puxa, Rio, tem o Teclas We get pretty now Em nome de JC Produção Preto Maia cê deixou Gravando com qualidade Se você pensou que eu ia chorar Quando disse que ia terminar Olha você acertou, eu tô chorando Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olha pro seu contato, o vídeo que eu tô te mandando Eu tô chorando de alegria Vou tentar botaria Era o que eu sonhava E pro cor e volta de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha eu voltei pra botaria A mulher nada me esperava E agora eu vou beber cachaça Se você pensou que eu ia chorar Quando disse que ia terminar Olha você acertou, eu tô chorando Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olha pro seu contato, o vídeo que eu tô te mandando Eu tô chorando de alegria Eu tô chorando de alegria Voltei pra botaria Era o que eu sonhava E pro cor e volta de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha eu voltei pra botaria A mulher nada me esperava Vai, agora eu vou beber cachaça Música Música Se você pensou que eu ia chorar Quando disse que ia terminar Olha, você acertou, eu tô chorando Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olha pro seu contato, rinde o que eu tô te mandando Eu tô chorando de alegria Porque da putaria era o que eu sonhava E ir pro forró e voltar de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha, eu voltei pra putaria A mulher nada me esperava E agora eu vou beber cachá Mais um sol com a qualidade de vinho gravações Se você pensou que eu ia chorar Quando disse que ia terminar Olha, você acertou, eu tô chorando Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olha pro seu contato, rinde o que eu tô te mandando Eu tô chorando de alegria Voltei pra putaria Era o que eu sonhava E ir pro forró e voltar de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha, eu voltei pra putaria A mulher nada me esperava E agora eu vou beber cachá E agora eu vou beber cachá E agora eu vou beber cachá Eu não olho mais o teu status Pra não sofrer Pra não chorar Porque se tiver uma declaração Pra alguém que não seja eu Aí, por Deus, meu coração Não vai aguentar Então, é melhor evitar É melhor esquecer Tocar a vida pra frente E não pensar mais em você Senão eu vou beber Senão eu vou beber Senão eu vou sofrer Então, é melhor evitar É melhor esquecer Tocar a vida pra frente E não pensar mais em você Senão eu vou beber Senão eu vou sofrer Chamando o solinho Alô, meu parceiro Zeca Segurança Galera, boi de olho D'água das cunhares Aqui, abraço Alô, Pedrinho de Vucaçãs Eu não olho mais o teu status Pra não sofrer Pra não chorar Porque se tiver uma declaração Porque se tiver uma declaração Pra alguém que não seja eu Aí, por Deus, meu coração Não vai aguentar Então, é melhor evitar É melhor esquecer É melhor esquecer Tocar a vida pra frente E não pensar mais em você Senão eu vou beber Senão eu vou sofrer Então, é melhor evitar É melhor esquecer Tocar a vida pra frente E não pensar mais em você Senão eu vou beber Senão eu vou sofrer Chamando o solinho Alô, meu irmão Janael Dias Em nome de JC Produções Jackson Cantor Donos Paredões Maltratando os Corazões Alô, para as rádios do meu Parambu Ceará Sucesso Porta Aberta Alô, Luca Alô, minha mãe Maria Dias Os dias passam devagar A noite me diz que você não vai voltar Os móveis saem do lugar Eu corro o mundo e não consigo te alcançar Sem você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor O meu violão fica sem som E sem você meu corpo não reflete mais no espelho Minha casa cai E sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou E não me peça pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Música Música Alô, meu parceiro Carlinho Galera, boa da baixada Vem Maranhão Música Minha TV fica sem cor O meu violão fica sem som E sem você E sem você meu corpo não reflete mais no espelho Minha casa cai E sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou Então me aceite como eu sou E não me peça pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Então me aceite como eu sou E não me peça pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Caso você queira voltar Caso você queira voltar Caso você queira voltar Isso aí, Jackson cantou o dom dos palidões Pode recordar o sucesso Peraí, 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 peraí Essa música é boa, mas eu acho que ela ficaria melhor na nossa pegada Puxa e viu, dei uma teclas Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Tô nos felizes e tempos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um acampou Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve tocar Mesmo nos braço quando sente saudade Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lá que foi seu Então vai chorar Então vai chorar triste um amor que perdi Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Isso é Jackson cantor Pra maltratar seu coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar deitar em outra cama só pra você ter certeza Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar deitar em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda Que eu sou o cara mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar deitar em outra cama só pra você ter certeza Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar deitar em outra cama só pra você ter certeza Vai me deixar deitar em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Vai me deixar deitar Parambu Betis, eu falei, Parambu Betis Alô Sandro Bastos, galera da Bahia R.R. Variedade, Romário Raiane Alô meu parceiro Júnior Nogueira O desespero do meu travesseiro Vindo o pesadeiro, sento o cheiro lá O meu espelho me chamou de feio relato O chuveiro tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta Minha reladeira não tá cheia As minhas roupas me ignoram Mas se tu precisar voltar a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Juro que tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá? Minha mão me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Deve não dar a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Deve não dar a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca O dor dos paredões Já que só cantou Repertório novo atualizado Pra tocar no seu paredão O desespero do meu travesseiro O pesadelo sem teu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio O relato O chuveiro tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta Minha reladeira não tá cheia As minhas roupas me ignoram Mas se tu precisar voltar A luz vai tá acesa Fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentas Fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentas Juro que tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá? Minha mão me xinga, mama arranha Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Não fale com força e ela bota a mão Depois volta a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho Não fale com força Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca Ela gosta que nós É vida louca Caromba 김 E aí Fabio Parambu Prime Entretenimento O Dom dos Farelões, Jackson Cantor, Sou Sérgio Algomes Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa que o povo me chama de beijão safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa que o povo me chama de beijão safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Em nome de J.C. Produções Alô Janel Dias, meu irmão Depósito Central Luiz Sem Pareia Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa que o povo me chama de beijão safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver É Piseiro Romântico É Jackson Cantor O Dom dos Paridões Lava o Jato, meus amigos Wanderson Vanderilhos Alô Kaique Gomes, tamo junto A noite vem vindo Estrelas me andam em nós Te vejo sorrindo Eu ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal Eu vi o que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Será? Do jeito que você quiser Sim, será Mesmo que toda a vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado No seu sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la Me queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Se me toque Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Te quero Te sinto Despego Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os teus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os teus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Já não há razão Pra não ser mais assim Dessa verdade Você tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo Esse povo me deixa Cada vez mais louco E que se acabe o segredo E que aumente os desejos E assim quando eu te vejo Me muda o destino Por um minuto E meu corpo encontra em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei O dom dos paredões Apaga nossas conversas Fotos a tempo dele não vê E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tira o nome da frente Pra não ter nome no teu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Pra que você beijar Só troca a saliva Pra que você faz o meu lençol suar Pra você malgastar uma caloria Amor da sua vida Assim vai chamar Mas o melhor amor Na sua vida Você faz no meu quarto Pra que você beijar Só troca a saliva Pra que você faz o meu lençol suar Pra você malgastar uma caloria Amor da sua vida Assim vai chamar Mas o melhor amor Da sua vida Você faz no meu quarto Apaga nossas conversas Fotos a tempo dele não vê E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tira o nome da frente Pra não ter nome no teu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Pra que você beijar Só troca a saliva Pra que você faz o meu lençol suar Pra você malgastar uma caloria Amor da sua vida Amor da sua vida Assim vai chamar Mas o melhor amor Da sua vida Você faz no meu quarto Aqui você beijar Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suar Lá você malgastar uma caloria Amor da sua vida Assim vai chamar Mas o melhor amor Da sua vida Você faz no meu quarto Em nome de JC Produções Cuidão dos Paredões Alô, Joana Vitória Alô, Yolanda Alô, Joana Vitória Vou brotar na treta A nobrinha pega a visão Tipo da mania Não chega com lacão Menos de um bico Vou te levar ao céu Vou te atacar E fazer um anão Primeiro tu é bola Hoje o bando te pega sorrindo Vem mulher pra não tá gostoso Hoje o bando te pega sorrindo Vem mulher pra não tá gostoso Tá gostoso Vem mulher pra não tá gostoso Vem mulher pra não tá gostoso Vale o Exterminador, é duzentos cabulosa Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edwell Hoje o bando te pega sorrindo, vem mulher pra não tá gostoso Hoje o bando te pega sorrindo, vem mulher pra não tá gostoso Vem mulher pra não tá gostoso Vem mulher pra não tá gostoso Galera, tu vai acabar com a mania, ó Vem mulher pra não tá gostoso 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 A CIDADE NO BRASIL